O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, indeferiu o pedido de soltura de um homem denunciado pelos crimes de divulgação de cena íntima, perseguição e ameaça. De acordo com o tribunal local, o homem teria enviado fotos e vídeos com imagens íntimas da vítima para o esposo e para familiares dela e testemunhas relataram que o viram com arma de fogo. Com base nas informações do Tribunal Estadual, medidas protetivas foram concedidas depois do homem ter ido até a casa da vítima e proferido ofensas e ameaças a ela e ao marido. No habeas corpus, com o pedido de eliminar, a defesa afirmou que o Ministério Público não apontou indícios suficientes de autoria dos delitos e que não houve comprovação de descumprimento da medida protetiva. Por isso, requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares menos rígidas. Ao indeferir o pedido da defesa ao ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, entendeu não haver evidências de constrangimento ilegal que autorizariam a concessão da liminar. A análise das alegações da defesa caberá à quinta turma do STJ no julgamento do habeas corpus sob relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik.